Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fire at Frontier no terceiro episódio aqui da nossa série eu tô tentando tentando mostrar para vocês aí o máximo que eu puder do jogo né para que vocês avaliem aí né se o jogo vale a pena ser comprado ou não prefiro mostrar para vocês do que simplesmente falar né mas é provável que até o lançamento eu faça um pequeno review sobre o jogo talvez tá bom vamos lá eu preciso agora que eu já tenho meio que aqui tudo estabilizado só tá faltando uma casinha ali para deixa eu construir mais umas casas aqui ó só para a gente não ficar no déficit aí de moradia fazer mais duas duas casas aqui para aumentar mais oito de população é na verdade fazer mais um pouquinho fazer mais duas aqui do outro lado aqui ó já a gente mexe aqui nesse layout aqui que eu não tô gostando disso aqui não vamos dar uma trocada nisso aqui talvez mudar esse mercado de lugar mas mudar o mercado de lugar pode me atrapalhar um pouco mas vamos lá vamos trabalhar hoje um pouco com a logística do jogo que ela é um pouco crua ainda né eu acho que ainda vai melhorar muito mas do jeito que tá atualmente ela ainda é meio fraca ainda logística do jogo então a gente vai tentar usar o que tem bom vamos lá antes que começa a ter problema com saúde aqui e tudo mais deixa eu mandar pegar aqui um pouco de aqui ó de ervas medicinais ó nessa parte aqui de baixo aqui ó isso aqui são ervas medicinais pode ser usada para curar doenças a Marcelo mas tem o negócio aí para você curar os doentes aí que seria aqui a casa do curandeiro então ela a casa do curandeiro ela é muito boa realmente só que ela é muito cara ela custa 30 de ouro por mês tá atualmente eu tô ganhando aqui 14 de ouro então eu ficaria devendo ainda muito dinheiro eu tô tá com menos quatro de serviços ali que é do que que é e agora Marcelo do que que é vamos ver se você tá manjando mesmo do jogo do que que é esses já sei aqui ó aqui a garoto aqui ó campo de compostagem tá ele é um serviço que custa 4 por mês tá é um serviço relativamente barato e ele dá conta aí tranquilo né bom vamos lá é eu mandei fazer mais quatro casa ali então já tá disponível ali tudo vamos trabalhar um pouco a logística tem que explicar para vocês mais ou menos como funciona a logística do jogo atualmente é os os villagers né eles carregam coisas na mão tá ou eles carregam coisas com cestos né esse aqui que tá carregando o carrinho desse jeito aqui ó ele trabalha no coletando lixo e tem outras profissões que usam carrinho também como por exemplo o cara que trabalha aqui no posto comercial o cara que trabalha no mercado se eu não me engano também ele usa o carrinho tá é mas assim no geralzão os villagers eles trabalham utilizando os cestos né eu posso fazer sexto não posso porque eu não tenho ao meu alcance eu tentei encontrar acho que no episódio passado o salgueiro né mas não encontrei nesse mapa aqui então provavelmente eu só vou conseguir salgueiro através de trocas ou comprando é comprando salgueiro ou comprando cesto direto né de um comerciante mas no momento aqui realmente não tem não tem muita coisa aqui para gente não tá então fora o sexto existe esse cara aqui ó esse cara aqui que é o carroceiro né é essa loja aqui ela trabalha com duas carroças então como é que funciona isso aqui ele não transporta qualquer material pode ver que ele está lá dentro dentro ó e a carroça tá parada ele não tá movimentando mesmo tendo um monte de coisa para movimentar é pelo mapa então para que que serve esse cara aí Marcelo se ele tá parado bom basicamente ele trabalha de duas formas tá ou ele trabalha coletando material diretamente das minas por exemplo aqui uma mina no meu poço de argila aqui ele consegue pegar daqui direto então qual que é a melhor maneira que é a logística atual no jogo para você lidar com isso você constrói um curral próximo ao ao a mina né no caso aqui o poço de argila você constrói um curral ali próximo e você constrói próximo daquilo ali esse cara tá na casa que eu vou movimentar esse aqui para lá tá porque que vai acontecer com esse outro setup que eu montei aqui a o carroceiro vai pegar argila e já vai jogar para cá tá a carroça ela também trabalha com outro uma outra construção do jogo e é esta daqui ó que a gente liberou no episódio passado também que é aqui na parte de recursos aqui ó que essa aqui ó o acampamento de trabalho o acampamento de trabalho o que que ele é o local aonde os cidadãos se reúnem para você determinar um local específico onde eles vão colher madeira e pedra então é uma maneira e meio de que você entre aspas gigantescas tá automatizar tá a colheita de madeira pelo menos que a pedra quando acaba acaba né no caso aqui essa pedra que fica disponível aqui então vou construir um campo desse é mais ou menos aqui tá vou construir um campo desse qualquer o bônus qualquer o como é que eu posso dizer a grande jogada aqui entre elas é porque a carroça né o carroceiro ele consegue pegar recursos é daqui tá ele consegue pegar a pedra e a madeira diretamente desse local de construção então é interessante é também talvez ter um curral aqui próximo aqui ou então o que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho agora também que é esse cara aqui ó o não peraí esse cara aqui armazém aqui ó a carroça de armazém ela é muito boa porque é com a carroça fazer umas quatro aqui ó com a carroça de armazém você pode movimentar o local aonde você tá fazendo colheitas então por exemplo aqui ó eu tô vou agora eu vou construir essa área que eu vou até aumentar a prioridade dessa área aqui de construção lá vou colocar cinco aqui de prioridade e aí que que eu vou fazer aqui já tem né o carroceiro já vai coletar daqui deixa eu colocar mais gente nesse posto de argila aqui que eu quero focar um pouco mais na nessa produção de argila e talvez tirar esse cara daqui mas agora não vai dar para tirar ele não agora vai ser horrível tirar ele daqui é deixa ele aí mais um tempo porque que eu tô com medo desse cara agora aqui porque provavelmente a gente vai acabar sofrendo um ataque nesse episódio aqui é muito capaz tá já depois do ano 5 se eu não me engano já começa a ter ataques já no jogo e depende da dificuldade também né no caso aqui eu tô na dificuldade média deve ser mais ou menos isso acho que na dificuldade difícil acho que no ano 2 ou 3 já tem ataques já ó já construiu ali o primeiro eu já tenho um né deixa eu apertar o f2 aqui para mostrar o nome dos locais e armazenagem como é que tá né então que eu vou fazer eu vou pegar esse cara aqui ó ele consegue armazenar troncos de madeira e pedra o rodeão pegou cólera já sei que tá faltando tá faltando sabão como é que tá aqui o meu sabão acho que eu nem tenho mais né é não tenho só tem o sebo eu vou fazer aqui o o de sabão ó aqui ó fica aqui em recursos ó é loja de sabão tá vou colocar o tanto que ela diminui a atratividade do local vou colocar ela mais para cá assim para gente começar a produzir sabão trabalho até quatro pessoas na loja de sabão tá senão já já eles começam a ficar muito doentes e eu quero evitar por enquanto construir a cabana do curandeiro tá então essa carroça aqui ela consegue armazenar pedra e madeira então deixa eu tirar o restante dos materiais ali eu não quero que ela armazena o restante isso aqui tem que colocar logo o botão para tirar tudo né pronto deixei essa carroça aqui só para pegar madeira e pedra tá então o que eu vou fazer vou pegar essa carroça aqui e vou enviar ela aqui para perto do campo de trabalho vou colocar ela tipo aqui na frente aqui ó e vamos trazer aqui uma galera para trabalhar aqui agora quatro pessoas vamos determinar que a área de trabalho vai ser aqui ó essa área aqui e essa área que eu quero realmente limpar ela tá então as pedras aqui ó vou vou pegar essa área aqui toda aqui tá tem mais uma configuração nela aqui que é isso aqui ó somente árvores maduras quando você tira a sua opção eles limpam o terreno quando você tira essa opção aqui eles limpam o tempo se você deixar essa opção selecionada eles só vão colher a árvore quando ela tiver 100% do rendimento que ela dá isso permite que o que que as árvores menores vão crescendo né e vai cada vai tendo uma rotatividade de árvores tá mas no momento aqui eu quero limpar tudo e aqui você pode determinar qual que é a proporção que você quer retirar se você quer tirar mais pedra se você quer tirar mais madeira você pode determinar ali a proporção se é um para um se é dois para um tá vendo você sempre ou você pode zerar tudo de uma vez tá então vou colocar aqui vamos manter aqui no dois para um aqui ó tá eles vão retirar mais pedra do que madeira e a carroça já tá chegando aqui ela vai ficar parada aqui ó esse cara aqui que que ele tá fazendo ó ele tá levando 36 de argila lá para o outro lado lá mas provavelmente porque não estava pronto lá o local ainda né esse local o curral aqui não estava pronto porque o curral aquele consegue receber argila então vou tirar os outros materiais aqui para eles não trazerem para cá retirar aqui tá essa parte do jogo de configuração aqui de armazenagem é muito importante tá se você não fizer essas configurações de armazenagem eles vão levar para o mais próximo não tem jeito o pior que agora ele vai levar para onde isso aqui mano ele vai trazer para cá eu acho que ele vai trazer para cá ou eu mandei trazer para cá apesar que esse aqui não isso aqui vai buscar o próprio funcionário do mercado então não foi isso não mas a partir de agora ele já vai começar a entregar aqui tá ele já começa a entregar aqui ó não se preocupar mais eu posso por exemplo construir mais uma carroça aqui mas eu não acho que vai ser interessante não esse material necessário aqui é para construir a carroça tá e depois ficar fazendo manutenção no local tá ele não gasta isso aqui toda hora não tá só gasta para construir a carroça então vou fazer mais uma carroçaria aqui ó como é que é o nome desse negócio não é carroçaria Marcelo é carroça loja mas mano não é essa tradução com certeza né fazer mais um aqui ó Pimba tá então com isso aqui aqui eu vou ter aqui uma como é que eu posso dizer eu vou ter uma logística muito melhor né que eu vou tá com os materiais sendo armazenado de maneira muito mais rápida já no local ele tá voltando aqui ó ele voltou ó provavelmente ele vai entregar aqui ó não na verdade ele tem que entregar aqui né deixa eu acelerar aqui para gente ver corre 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 desceu parou ali dentro ah não isso aqui aí tem no aqui no último mês pô nada a ver que eu tô falando isso aqui é o que ele já transferiu tá isso aqui é o que já foi transferido já no mês no mês passado ó a lá o macete ó saiu vai pegar argila aqui ela ficou vazio o armazenamento e já entregou lá entregou então aqui e eles continuam coletando e ele fica fazendo esse carambolezinha aqui só que a gente não consegue é diminuir o tamanho por isso que eu tô falando agora na logística do jogo ainda tá muito crua tá porque qual que seria o ideal o ideal seria você conseguir controlar a distância que a carroça anda tá no caso essa carroça aqui que ela tá indo fazer agora ela tá indo pegar aqui ó a madeira e a pedra é isso que ela tá indo fazer vamos acelerar aqui ó ela vai pegar a madeira vai pegar a pedra lá entregou tudo aqui ó tá vendo e voltou para lá de novo tá vendo perfeito isso aqui funciona perfeitamente só preciso que os desenvolvedores refinarem mais essa logística né áreas de 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 ação é você conseguir controlar melhor copiar configurações de uma carroça para outra essas coisas que com o tempo vão acabar acontecendo acredito eu tenho alguém doente aqui ó eu tô colhendo deixa eu ver aqui se eu tô colhendo tô colhendo né como é que tá aqui minha colheita de material então sim tô colhendo tá aqui ó colhe 17 no mês passado eu vou mudar a desse aqui ó para colher também aqui embaixo aqui certo perfeito aí os dois estão colhendo ali então tem bastante erva aqui tá pode ficar tranquilo que a erva era classe ela cresce bem rápido e se eu não me engano acho que ela cresce o ano inteiro também tenho quase certeza que ela cresce o ano inteiro bom os pescadores estão fazendo aqui o serviço deles mas como eu falei né tem essa questão logística no jogo aqui o que ele tá marcando aqui foi o que ele produziu no ano passado tá não pode confundir você não pode bater o olho nisso aqui e achar que isso aqui é o que tá armazenado tá o que está armazenado de peixe aqui ó é zero tá isso é o que está armazenado de peixe é zero então eu vou fazer o seguinte eu vou construir mais uma barraca de de pesca vou construir mais uma produção de alimentos cadê aqui ó fazer mais uma barraca de peixe pode ser aqui mais para baixo aqui ó colocar ela tipo aqui assim tá e vamos mudar o local de ação dessas daqui ó tá vendo que essa daqui ela tá pegando ali ó deixa eu ver aqui quanto que ela tá pegando nessa situação atual dela ela tá pegando 11 de área de peça morreu um cidadão meu ali de doença pesca é com uma produtividade de 130 por cento mas se eu mudar o local de pesca aqui ó eu consigo chegar a 12 ó 13 da pega 13 da pega 13 não 12 é o máximo mesmo 12 e agora né 12 mais 40 por cento 140 por cento ali de de pesca né de total de peixes de produtividade de peixe 140 por cento esse local aqui tá tem locais onde você consegue uma uma produtividade maior de peixes se eu não me engano encontrei por aqui em algum lugar aqui ó esse local aqui por exemplo aqui deixa eu mudar a visão aqui ó aqui eu consigo mais 50 por cento de peixe nessa área aqui ó então toda essa parte de trás aqui eu consigo pescar mais ó só que eu tenho que colocar a área de pesca perto daquele local tá então vamos tentar mudar essa área aqui também para pegar peixes melhor que eu consigo 11 aqui eu consigo 11 ó aqui ó 11 tá e com essa outra cabana que tá construindo aqui depois eu mudo também beleza ok ó vamos construir um poço de areia aqui talvez para já começar a pegar a areia porque eu já quero começar a focar numa agricultura agricultura mais mais parruda né eu acho que eu vou trazer essa agricultura para cá ó deixa eu construir aqui tem uma área boa aqui de plantio eu já vou fazer agora uma área de plantio com o tamanho máximo que se eu não me engano é 12 por 12 construir ela tipo aqui assim ó 13 a lá 12 por 12 ó esse é o tamanho máximo tá tem uma outra mecânica do jogo que eu desconhecia e fiquei descobri agora pouco tempo que é a questão do apiário eu sabia que tinha o apiário né na parte aqui de recursos aqui ele produz mel né e produz ó tá produzindo sabão aqui já deixa eu aumentar a quantidade de gente produzindo sabão porque tá faltando sabão aí para galera pronto voltando lá para o apiário ele produz mel e produz cera tá e tem um detalhezinho que eu descobri de sem querer a área aqui de coleta aqui dele aqui ó é muito maior próximo às casas tá vendo aqui eu consigo 78% aqui tem lugares aqui que provavelmente eu consiga 80% próximo às casas aqui eu vou colocar esse aqui por enquanto que aqui eu tô com uma porcentagem boa aqui tá dando 78% nessa área aqui ó consigo mais de 78 não 78% ó o bônus de mel nessa área aqui porém tem um detalhezinho você pode colocar um apiário diretamente em cima de uma plantação tá então como eu tô construindo aqui ó e mais ou menos aqui é o meio eu vou colocar um apiário aqui também ó e aí eu vou ter uma bônus de produção de mel nessa área aqui também assim começar as plantações o bônus é para produção de mel tá não é para produção da fazenda tá é o contrário você vai produzir mais mel e mais cera você não vai produzir mais recursos na fazenda então vou colocar um apiário já aqui no meio aqui frente obter esse bônus aí também eu coloquei um apiáriozinho ali mas eu acho que eu não vou deixar ali não porque provavelmente eu vou mudar esse layout aqui esse layout aqui ó tem um comerciante aqui vamos ver o que ele tem de bom para nós ele está comprando farinha cerveja perro vela tá vendo se eu tivesse produzindo já teria ver ele tá pagando até que bem na vela ele tá pagando acima da média na vela 16 e roupas e ele está vendendo carne defumada roupas de couro sabão bem abaixo do preço sabão que ele tá vendendo e ele tem vaca putz ele tinha vaca ali tem cinco vacas eu não tenho nada de dinheiro e eu não tenho nada que eu possa trocar com ele aqui agora eu não tenho nenhum desses produtos para poder trocar aqui e comprar as vaquinhas para poder ter o nosso estábulo já nesse nesse episódio não vai rolar faltou faltou material aí né rapaz esses raios são altos em chegou até hora que assusta mas tá bom então vamos lá aqui que eu quero fazer aqui opa deixa eu marcar aqui um local de pesca aqui ó ele tá avisando que não tem peixe vamos ver ó aqui eu consigo 12 também algum lugar eu consigo 13 12 12 12 ó tem áreas nas curvas de rio nas curvas do lago na verdade né acho que a gente consegue 13 ó tá vendo aqui ó ó 14 ó tá vendo nas curvinhas aqui ó você consegue arregaçar inclusive aqui ó além de ter isso ainda consigo bônus de produtividade de 210 por cento porque eu tô dentro de uma área que aumenta 50 por cento olha que bacana isso aqui só que tá muito longe né para mim pelo menos no momento aqui tá muito longe essa área de pesca aqui uma atrás dos 12 aqui mesmo que tá bom aí muito bom é aqui não tá tão longe não tá distância entre as barracas de pesca e o local onde eu armazeno aqui só que o peixe sai daqui cru né e eu não quero guardar peixe cru já quero guardar o peixe defumado então vou tirar o peixe cru daqui e daqui cadê ela que eu já tirei toda a comida né não tá levando nada de comida para cá tá levando só o restante comida não leva nada para cá então eu vou colocar mais ou menos nessa área aqui um outro defumador fica aqui na produção de alimentos ó vou colocar um outro defumador aqui no perto dessa aqui ó e aí ele vai suprir essas três aqui porque eles vão levar né daqui para cá e vou tirar esses daqui esse defumador aqui para que ele não produza mais peixe ele vai parar de produzir peixe defumado apesar que ele produziu bem ano passado é produzir mais do que carne só que lá vai produzir melhor ainda porque vai estar mais perto a logística vai ser melhor e aqui a gente coloca produção de carne no máximo e o outro lá a gente troca depois para o peixe e não produzir carne é a minha área de caça aqui ó tá zoado deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade do jogo porque tá aí vou colocar no x2 beleza e vou mudar aqui minha área de caça essa minha área de caça que já tá muito ruim já vamos trazê-la um pouco mais aqui por exemplo aqui ó aqui parece que vai conseguir alguma coisa legal naquela área ali você também eles estão caçando junto aqui né é tem tem servo suficiente aqui para os dois eu tenho bastante estão caçando tá suave deixa eu ver como é que tá minha produção de flechas é eu tô produzindo 10 para 1 aqui a produção né proporção de produção então o ano passado eu produziu um arco e 260 flechas colocar para produzir mais mais um arquinho aqui ó isso beleza e aqui agora tem que esperar eles limpar toda essa área aqui né o tamanho 6.456 de serviço deixa eu tentar priorizar né para eles construir isso aqui mais rápido e como é que tá acontecendo aqui a coisa aqui ó eu não tenho nenhuma é cadê não tem nenhuma construída deixa eu ver só olhar aqui na parte profissões ó se eu tenho alguma carroça eu tenho um carroceiro aqui e o outro carroceiro que seria esse aqui onde é que ele tá ele tá lá dentro fala dentro que estranho né cadê a outra carroça tá maluco esse aqui é esse aqui de baixo beleza se eu clicar aqui clicar aqui ó cai na cabeça dela só que esse aqui quando eu clico aqui a tá fabricando armas e onde é que ele tá fabricando armas aqui dentro cadê o negocinho aqui mostrando a produção aqui ó ó tava eu tinha tirado sem querer aqui no F2 aqui ó tá vendo tá produzindo a carroça ainda por isso que não tá saindo daqui ó que susto que eu tomei agora bom vamos lá vamos aproveitar agora aqui este finalzinho aqui para eu mudar esse layout aqui e a gente vai mudar isso aqui no time lapse eu acho que eu não vou ter nenhum problema com comida com saúde com transporte essas carroças aqui a gente vai usar elas depois deixa elas guardadas aqui não tem problema tá elas podem ficar aqui na verdade o certo mesmo era eu ter tirado todos os itens dela que senão eles vão ficar trazendo para cá ó devia ter tirado né mas ok vamos lá vamos fazer um tá faltando madeira ainda aqui eu vou fazer o seguinte ó vamos fazer uma limpa aqui nessa área aqui ó deixa eu ver tem pouca aqui tem bastante madeira fazer uma limpa nessa área que eu vou dar esses servos aqui ó e aí que que eu faço eu levo uma dessas carroças para lá e aí quando o pessoal para lá para fazer a limpeza eles vão ir colocando tudo nessa carroça depois que eles terminarem eu só trago ela de volta para cá também é outra maneira de fazer a limpeza né você não precisa necessariamente utilizar o acampamento de trabalho a diferença que o acampamento de trabalho você pode entre aspas automatizar a colheita de árvores né bom vamos lá deixa eu mexer nisso aqui que que eu tenho que fazer aqui agora eu preciso eu queria mudar isso aqui deixa eu começar tirando essas ruas aqui que essas ruas aqui não tá legal vamos fazer uma limpeza aqui ó tira construções muros aí deixa só estrada se eu vou limpar isso aqui clear sabe que eu devia fazer pelo menos uma torre de defesa né pelo menos uma torre aqui ó onde eu pego um bônus maior aqui de altura aqui eu pego mais quatro ali nas pontas ó que é perto da onde os cara ataca né que essa área aqui é onde eles vão atacar o posto comercial é o depósito onde eles vão atacar tá onde eles vão atrás dos nossos itens vamos acelerar aqui a construção da torre para se caso eu sofro um ataque e vamos começar agora mudar isso aqui que eu quero fazer aqui eu quero um layoutzinho aqui eu consiga né aproveitar melhor a área do mercado mas eu acho que que essa posição aqui ela tá meio ruim eu acho que eu podia puxar esse mercado um pouco mais para cá por que que eu tô falando isso porque eu vou pegar essa área aqui ó porque eu quero fazer provavelmente que eu quero puxar pelas diagonais então certo mesmo eu tirar essas casas daqui puxar um pouco mais para cá o mercado colocar ele tipo aqui que depois que esse posto aqui secar nesse posto de argila que vai secar já era tá pode tirar tudo isso aqui daqui então fica livre essa área aqui para construção então eu acho que eu vou puxar realmente o mercado para cá puxar ele para cá só que ele vai ficar assim ó assim ou assim acho que assim ó assim vou colocar o mercado assim e agora eu vou começar a mudar essas casas de lugar deixa eu ver se eu vou querer ele aqui mesmo talvez um pouco mais para baixo vou dar fazer ele aqui um pouco mais aqui para baixo assim ó acho que aqui tá bom aqui a área tá vendo a área quase que tá vendo até a ponta do poço ali ó eu consigo ver até onde vai por que que eu tenho que pegar um pouco mais de espaço porque depois o mercado ele ele aumenta a área de ação vamos lá eu vou ter pedra acho que o suficiente mas por enquanto eu vou por ruas normais depois eu faço upgrade então eu quero fazer isso aqui ó eu quero utilizar essa área aqui em volta aqui e agora eu vou começar a movimentar essas casas para que elas fiquem em torno desse mercado dessa forma aqui assim ué eu tirei essa aqui ela já tá no lugar certo não vai ser essa aqui vem para cá certo e agora eu vou fazer essa transferência dessas casas para cá num time-lapse maroto até mesmo porque a gente tem que esperar fazer a fazendola ali e as outras coisas que eu construí na inclusive aqui o esse cara aqui que ainda não tá pronto o defumador beleza vamos lá vamos fazer essa alteração aqui e aí Amém. É mais ou menos isso aqui, eu acho que é o que eu quero, né? Eu acho que é isso, tá? A minha ideia aqui é realmente passar pela diagonal aqui, as ruas. Essa casa aqui tá me atrapalhando ainda, eu preciso tirar essa casa daqui. Eu acho que eu não coloquei ela pra ser movimentada, né? É, eu não coloquei. Mas as outras já foram todas já. Conforme vocês viram aí no time left... Aqui, meu filho, aí. É isso, tira essa casa daqui. Rápido, 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 rápido. Beleza. Então, aqui o mercado, ele consegue pegar essa área inteira aqui. Olha lá, ele pega todas essas casas aqui, todas essas. Eu tenho um deslocamento rápido aqui pelas diagonais. Então, tá tudo certo. E eu acho que ainda dá pra finalizar com uma ruinha fazendo a curva aqui, hein? Ó! Hehehe! Olha lá! Da hora! Vou colocar lá o outro canto também. Deixa eu só tirar essa casa daqui. Eles vão tirar aqui agora. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou tentar fazer aqui também. Vamos ver se eu consigo acertar a distância. Acho que eu não preciso acertar a distância, não. Acho que eu posso passar. Vamos ver se pode passar. Aí eu pego e puxo daqui pra cá. É... E agora? E agora? Onde é? Opa! Não, só tá sendo atacado. O... O bicho ali tá... Hum, perdi um comerciante. O jogo, ele falha muito nesse quesito do comerciante. Além do comerciante chegar e ir embora muito rápido. Ó, tá faltando água. Trazer esses poços pra cá. Vem pra cá, pocinho. Acho que aqui tá bom. Vou colocar um poço aqui. Depois a gente movimenta o poço, tá? Não tem problema. Já expliquei pra vocês que essa parte de movimentar as casas não tem problema nenhum. Ó, deixa eu colocar esse outro poço desse lado aqui. Acho que tudo consegue pegar água. Assim, ó. Dessa forma. Vamos acelerar aqui a retirada do poço. Quanto mais gente melhor. Agora eu não sei onde que é o... Ah, se eu apertar o shift aqui e ficar reto. É aqui, ó. Ih! É aqui, ó. Imba! É que da hora. Vai ficar muito louco isso aqui. Depois eu vou trocar pra rua de... Pera aí. O que é que não tá fazendo a curva certa? Pera aí. Aqui, filha da mãe. Por que é que não tá fazendo a curva aqui? Igual fez lá do outro lado. Ó, a linha reta é aqui. Mano, que curva maluca é essa? Tá, então eu tenho que tirar essa rua aqui. Desconstruir. Aí, beleza. Vamos ver se eu consigo agora. Ela vem até aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, até aqui. E daqui até aqui. Nossa, mas... Não, Marcelo. Você me marcou no lugar errado, sua besta. Ó, terminou ali a parte agora pra gente poder atribuir agora a nossa fazendola ali. Bom, vamos lá. Eu tô chegando já no inverno, então não vai dar tempo de plantar nada nesse ano aqui. É, eu queria fazer aqui uma plantação aqui que desse conta, né? Eu preciso de mais... É aumentar a fertilidade do terreno, então a ervilha e o feijão fazem isso bem, né? Eles são mais fracos, é claro, do que o trevo, mas fazem isso bem. A ervilha resiste bem ao frio e o feijão resiste bem ao calor. Então a gente pode começar com uma plantação de ervilha, mais ou menos, aqui no mês de fevereiro. E depois com uma plantação de feijão, né? Aí fevereiro, março, abril. Aqui, ó. E pega o calor aqui inteiro, aqui, ó. Essa área de dentro aqui, né? Aí pra próxima plantação, poderíamos plantar... Eu vou aumentar mais dois aqui, né? De fertilidade o terreno, porém os dois não suprimem bem ervas daninhas, ó. Então vai ter um crescimento de ervas daninhas. Quem suprime bem a erva daninha? Deixa eu ver aqui. Você é 0... 4, o nabo? Eu acho que... É esse cara aqui, ó. O trigo sarraceno. Ele produz farinha. E a gente pode fazer... Usar farinha pra... Mas ele é ótimo aqui pra conseguir controlar as ervas daninhas. Então eu vou plantar... Ele resiste bem ao frio. Ele não se dá muito bem com o frio, não. Vou puxar ele um pouco mais pra frente aqui, ó. E aí depois... Uma plantação de repolho, quem sabe? Quem mais suprime bem aí as ervas daninhas? Dá uma melhorada no solo, né? Dá uma melhorada no solo. Esse aqui, o trigo sarraceno, ele tira quanto de fertilidade? Ali eu não sei se é menos 2 ou menos 3, né? O jogo traduzido fica... Encavala ali os números ali. Mas eu acredito que seja menos 2 pela cor. Acredito que seja menos 2. Então aqui eu vou ter... Mais 4, né? E aí vai ficar com mais 2. Porque vai tomar um menos 2 aqui. E aí aqui mais 5. E aí essa outra plantação aqui já pode ser uma plantação... Tipo de trigo. Apesar que eu vou produzir já ali... Não, vamos pra um negócio aqui mais... Mais simples aqui, um repolho. Duas plantações de repolho. Aqui é menos... Acho que aqui é menos 3, hein? Menos 3. E esse vou plantar de novo, menos 6. Então aqui é menos 6, 7, 8. Né? Total aqui de fertilidade. Vai tirar 8 de fertilidade. E aqui eu vou ganhar... 5, 6, 7, 8, 9 de fertilidade. Ok. Puxou o repolho um pouco mais pra cá. Como é que ele lhe dá com frio e calor? Ele se dá bem com frio e calor. Vai alimentar bem a população. Puxa pra cá pra dar um pouco mais de fertilidade pro solo. E eu preciso começar a pegar areia também pra poder fazer esse tratamento do solo. Beleza. Acho que aqui já temos um começo já nas nossas plantações. Nossa primeira plantação grande, né? O apiário agora... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. A parte do apiário armazém. Não, é produção de recursos aqui, ó. O apiário, olha lá como é que ele fica. É que se eu colocar aqui dentro agora não dá mais. Ele marca 38%, é claro, né? Porque já tem um apiário ali dentro. Mas a porcentagem dele aqui é acima de 70% ele fica. É que esse aqui não sei porque não mostra, né? Deixa eu ver aqui de novo aqui. Ele não mostra quanto que ele tá. Não é tipo o poço que mostra quanto que tá a porcentagem. Mas tá bom. O importante é que tá produzindo mais mel e mais cera. Aqui nós vamos construir mais casas. Já tem um poço ali, outro ali. Essa área ficou disponível. O mercado... É, o mercado pegou no limitão ali, mano. E aqui eu acho que eu vou socar a casa agora aqui, né? Moradia. Pimba. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora sim. Agora vai casa, hein? Aqui é o apiário, né? Como é que eu faço agora com esse apiário aqui? Dá pra movimentar? Dá pra movimentar. Eu poderia colocar ele... Ó, aqui dá 71%. 74%. Acho que 74 é o que eu vou conseguir de melhor mesmo aqui por enquanto, hein? Depois vai aumentar um pouco mais, né? Mas eu acho que aqui é o melhor lugar por enquanto que eu tô tendo pra colocar, ó. 73. É, 73. 72. Baixou... Aqui, ó. 73, ó. Eu consigo aqui de produção de mel. Perfeito. Olha aí, mano. Tá tomando, né? Tá ficando bacana isso aqui, mano. Tá ficando legal. Mas tá bom. Beleza. É... Vamos finalizar esse episódio por aqui. A minha comida tá capengando ali, mas agora com essa fazenda gigante aqui vai dar conta. Eu só esqueci de um detalhe, né? Eu preciso proteger essa fazenda aqui, mano. Tá maluco? Colocar o cercadinho aqui assim. Até aqui, né? É, até aqui. Aí eu coloco um portão aqui. Limba. Beleza. É... E aí depois preciso organizar essa área aqui, né? Ali tá boa parte da minha... Quer dizer, toda a minha produção é nessa área aqui. Mas o mais importante é que agora eu consegui deixar ela bem distante do meu centro urbano. E agora eu preciso aumentar essa atratividade desta área aqui. Mas tá começando a ficar legal isso aqui. Tô começando a gostar. Perfeito. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. É... A gente se vê no próximo episódio. Tá tudo indo bem? Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.